Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Sora Cisane e eu vim trazer para vocês uma aulinha de Renascimento. Bora lá então? Esse slide eu fiz para a gente se localizar um pouquinho, ter alguma noção básica sobre o que nós vamos falar daqui em diante, tá? Basicamente, o Renascimento, ele inicia na Itália. É claro que ele vai se espalhar posteriormente para o resto da Europa, mas o forte mesmo é na Itália. Agora, separei para vocês aqui alguns nomes de artistas. Reparem que nós não temos apenas nomes de artistas, nós temos também alguns escritores e temos também outros tópicos relacionados ao Renascimento, ou seja, algum contexto histórico de mudanças que estavam acontecendo que vão influenciar o Renascimento ou vão ser influenciadas por ele. Nós vamos ver nesses slides mais profundamente um pouquinho sobre o humanismo e sobre a Revolução Científica. Podemos começar então com quanto tempo durou o Renascimento? É uma certa disputa entre historiadores sobre qual é o período do Renascimento, mas normalmente ele é colocado entre os séculos XIV e os séculos XVI. Esse período que eu estou dando para vocês é o Renascimento Italiano. A gente vai ter uma mudança nesses períodos se nós estivermos falando do Renascimento em outros lugares. Por exemplo, o Renascimento em inglês, a English Renaissance, ela vai ser colocada normalmente um século depois do início do Renascimento na Itália, porque demorou para essas influências chegarem até lá. E a gente inicia ele e artisticamente eles dividem os séculos na Itália entre alguns períodos. E eu coloquei aqui uma imagem de um dos artistas iniciais, desse período inicial da Renascença, onde a gente já vê algumas mudanças artísticas bem interessantes. Essa obra é do Massacchio, é a expulsão do Éden. Então, nós já vemos ali uma obra com bastante emoção, muito diferente do que era a arte medieval. A gente também vai ver um pouquinho sobre ela melhor, para entender melhor essas diferenças. A origem do termo Renascimento, ela vem do francês, da palavra Renaissance, e é Renascimento ou Renascença, pode ser traduzido das duas formas. Esse termo, ele vem de um historiador francês chamado Jules Michelet, que popularizou, então, o uso dessa palavra. Por que o termo Renascimento? O termo Renascimento, ele tem origem em como os próprios homens renascentistas, os artistas, os escritores, se viam. Eles viam que estavam em um momento muito diferente da Idade Média, num momento de mudanças sociais muito grande, e uma mudança no entendimento artístico, no entendimento do próprio lugar do homem, naquela situação. Então, eles renascer, vem de nascer de novo, não é mesmo? Então, tem um pouco disso. Buenas, quais são, então, as condições que levaram ao desenvolvimento, ao surgimento do Renascimento? Separei algumas aqui para a gente, algumas coisas que vão nos ajudar a entender o que estava acontecendo na Europa, na Itália, naquele período. Início do capitalismo, ele mesmo. A Europa medieval, ela estava passando por uma transição, é uma transição bem lenta, ao longo de séculos, aonde o sistema feudal se enfraquecia e se fortalecia, o sistema mercantil, que é o que a gente chama aí, a primeira fase do capitalismo, tá? Isso se deu principalmente devido ao Renascimento Comercial, aonde as cidades vão se desenvolver cada vez mais. O próprio desenvolvimento das cidades permitiu que os artistas, que antes trabalhavam muitas vezes de forma individual, um artista normalmente ensinava o ofício para o seu filho. Então, se eu, digamos que meu pai fosse pintor, eu ia ensinar para os meus filhos as artes da pintura, e assim por diante. Só que, no final do período medieval, a gente vai ter os artesãos e os artistas se organizando em guildas. O que era uma guilda? Era uma reunião de várias pessoas que faziam o mesmo ofício. Então, uma guilda de artistas era um lugar onde vários artistas trabalhavam. Normalmente, essa guilda vai ter uma pessoa que é o responsável, que é o mestre da guilda, no caso, o cara que sabe mais daquele ofício, que vai ensinar a arte para as pessoas. Então, as grandes guildas de artistas puderam se desenvolver devido ao renascimento das cidades, ao desenvolvimento dessa organização cada vez maior. Temos também o desenvolvimento dos estados nacionais, que são os países que a gente conhece hoje, como a França, a Inglaterra, Portugal e Espanha. E a própria Itália, que tinha uma organização feudal muito forte, ela estava dividida em pequenas partes, como se fossem pequenos pedaços feudais ainda, educados, condados, enfim. E algumas cidades, que eram cidades livres, que se entendiam como cidade-estado ou repúblicas, algumas delas. A própria Itália vai passar por um processo de centralização política. O que isso quer dizer? Essas cidades, onde isso tinha uma disputa muito grande do poder por algumas famílias, a gente vai ver famílias tomando o poder político. Uma das famílias bem importantes para a nossa história de hoje é a família Medici, ou Médici, também pode ser traduzida para o português dessa forma, que vai se localizar na cidade de Florença. Quando eles tomam Florença, eles acabam apadrinhando uma série de artistas. A gente vai ver um pouquinho melhor mais adiante. E também temos a ascensão da burguesia e o aparecimento do humanismo. Vai ser os burgueses, vai ser essa classe social nova, que não eram os nobres e também não eram os servos, que vão ter um novo tipo de poder. O poder da burguesia, ele não é um poder político, porque em muitos dos lugares da Europa eles não tinham acesso às posições de poder, mas ele era um poder econômico. E nas cidades italianas, a burguesia consegue ascender ao poder político. O que isso quer dizer? Quer dizer que em muitos lugares da Itália, as famílias que mandavam nas cidades, principalmente nas cidades, eram famílias de origem burguesa. Elas não tinham um título de nobreza, muitas vezes. Algumas acabavam comprando seus próprios títulos posteriormente, porque podiam. E isso permitia a elas também demonstrar o seu poder econômico. Daí elas começaram a mudar o jogo. A gente vai ver, basicamente, todo o segundo ano, é a burguesia cada vez mais tomando o lugar da nobreza. E o humanismo faz esse movimento intelectual que coloca o homem, e não mais uma ideia do divino, essa preocupação permanente com Deus, no centro das coisas. O humanismo, então, surge na Itália dos séculos XIII, dos séculos XIV, e ele se espalha para a Europa. A gente entende o humanismo como um movimento intelectual, um movimento intelectual que vai ressignificar o mundo. Ai, que bonito, mas o que isso quer dizer? É uma forma de tu olhar para o mundo e tu compreender o mundo, tendo o homem como ponto principal. E antes, no pensamento medieval, normalmente tu entendia o mundo e tudo o que acontecia nele através de um entendimento bíblico, através de um entendimento religioso. O homem humanista vai tentar procurar causas para tentar entender por que determinadas coisas acontecem, seja com os homens, seja na natureza, enfim. O humanismo é, então, a base do que nós conhecemos hoje como humanidades. As humanidades eram um conjunto de disciplinas que eram aprendidas e eram consideradas necessárias para o desenvolvimento intelectual completo do ser humano. Então, essa ideia que a gente tem hoje, até na nossa escola e no nosso sistema educacional aqui no Brasil, é de que tu precisas aprender um pouquinho de cada coisa para se tornar uma pessoa, um bom cidadão. Então, isso vem bem antes. As humanidades que se aprendiam no final da Idade Média eram, inicialmente, estas. O estudo de línguas, o estudo da retórica, a arte de falar bem, a história, linda e maravilhosa, sempre importantíssima, filosofia moral e estudos matemáticos diversos. Eles dividiam matemática em aritmética, geometria, enfim. Qual era a função, então, desse estudo humanista, do estudo das humanidades? Era ter uma educação moral e política. A ideia era que o estudante, ou o homem, naquela época, pudesse utilizar todo o seu conhecimento para produzir uma ação virtuosa. Ou seja, tu precisa conhecer o mundo, conhecer as coisas do mundo, para tu entender a melhor forma de tu agir nele. Isso vem desde a Grécia e da Roma Antiga. Por isso que eles são chamados de estudos clássicos, do período clássico greco-romano. Isso está em base na educação grega, que era a paideia. Paideia é uma palavra grega para a criação de meninos. De novo, a criação do homem, de meninos. Infelizmente, naquela época, o estudo ainda era uma coisa bastante masculina. Vamos sempre ficar muito triste em lembrar disso, mas é o que é. E o equivalente romano era o estudo das humanitas, ou humanidades. Temos aqui, então, alguns homens, os primeiros humanistas e os mais importantes deles. O Petrarca, poeta italiano, criou esse conceito de Idade das Trevas, essa coisa de que a Idade Média era um lugar com pouca liberdade artística, que as pessoas não tinham direito de pensar por conta própria. Ele era considerado, inclusive, um modelo de intelectual renascentista. É como se fosse o auge do homem renascentista para aquela época, tá? Por quê? Ele lia, por exemplo, em grego e em latim, os poetas diretamente na língua original deles. Então, é uma coisa que se tornou comum aprender outras línguas, como eu havia falado anteriormente. Temos também o Erasmo de Rotterdam, que era um teólogo católico. Falava muito mal da corrupção católica naquela época, que esteve bem próximo do auge, e acabou influenciando profundamente a reforma protestante, apesar de ele mesmo nunca ter virado protestante. A gente tem também o Giovanni Boccaccio, ele era um poeta italiano. Ele ficou muito famoso pelo livro De Camerão, que são pequenos contos, são 100 contos, onde ele fala muito sobre a vida das pessoas da época, principalmente dos nobres, das pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, mais ricas. A gente tem o François Rabler, que também é um escritor francês, bastante cômico, ao ponto de zoar das pessoas, e fazia descrições bem exageradas e fantásticas, basicamente crítica social. Outro importante homem humanista era o Jean Calvino, o nome dele em francês era Jean Calvain, ele é um francês que fugiu para a Suíça, aonde ele desenvolveu, muito próximo lá do Martim Lutero, mais ou menos na mesma época, as bases da doutrina calvinista, ou seja, um homem da reforma. E também era advogado. E a gente tem o Thomas More, que é um filósofo, daí inglês, extremamente católico, que foi o tutor do rei Henrique VIII, que é um cara que a gente vai falar bastante ao longo desse ano. É um dos típicos exemplos de rei absolutista. Ele foi tutor, ou seja, foi professor do rei, só que lá pelas tantas o rei decidiu brigar com a igreja e fundar uma religião nova, e acabou mandando matar o professor antigo. O Thomas More, ele escreveu um livro chamado Utopia, aonde ele fala justamente sobre como deveria ser um bom governante. Claramente, o antigo pupilo dele não aprendeu muito a respeito. Voltando à arte, o que permitia que os artistas produzissem cada vez mais e melhor era a prática do mecenato, que nada mais é do que um patrocínio. O clero e a burguesia, eles eram os mecenas, ou seja, pancavam os artistas, pediam para eles adornarem igrejas, fazerem esculturas, os palácios particulares, etc. Os mais famosos desses mecenas vieram da família Médici, que governava a cidade de Florença. É muito louco, porque eles eram burgueses, ou seja, eles inicialmente não tinham título de nobreza, mas eles eram a família mais rica da Europa. Sério, gente, eles eram muito ricos, teve uma dessas revistas especializadas em fazer essas listas de pessoas muito ricas, e eles fizeram as pessoas mais ricas de todos os tempos. E a família Médici ficou com uma riqueza estimada de alguns 120 bilhões de dol. E o dol está caro, né? Pois é. Então, eles eram mais ricos que alguns reis. Eles, inclusive, conseguiram casar duas filhas com reis franceses, então a gente vai ter duas rainhas Médici muito famosas. Eles fizeram quatro papas. Esse simpático moço que a gente está vendo aqui é um do Lorenzo, que bancou artistas como o Rafael, o Botticelli, o Michelangelo e o Da Vinci. Vamos, então, para as características gerais. A arte renascentista é uma arte racionalista, no sentido que ela vai utilizar a razão. Como assim usar a razão? Usar aquilo que tu está aprendendo. Por isso, a importância da ciência. O humanismo, nós já vimos, que é colocar o homem como muito importante, e aprender coisas diversas. Tudo isso vem muito do que eles entendiam da antiguidade greco-romana, da antiguidade clássica. Imagine, você está em Roma, se você virar para o lado, você vai ver uma ruína romana, você vai ver uma estátua romana. Então, eles passam a resgatar essa arte que já estava lá na Itália. Esse ideal de universalidade, que vem do humanismo, ou seja, de entender de tudo um pouco, que basicamente é um motivo individualista e hedonista. Por que individualista? Porque traz para o indivíduo, para o homem, a satisfação e o prazer de aprender determinadas coisas. Olhar para uma coisa que é bonita pelo simples motivo de ela ser bonita. Isso é o hedonismo, é o prazer, a satisfação e ver as coisas. Aqui a gente tem um exemplo, um rascunho do Leonardo da Vinci de estudos que ele fazia sobre o corpo humano. As coisas vão ficar muito mais claras agora, que a gente vai colocar esses elementos, esses conceitos todos em prática. Então, aqui a gente tem um estudo do Michelangelo sobre uma figura feminina e esse mesmo estudo colocado em prática depois na Capela Sistina, onde a gente consegue perceber os elementos artísticos. A preocupação com a figura humana, o nu, primeiro desenhava o nu e depois fazia a roupa de acordo com o corpo. A mistura de arte e de ciência, as técnicas de cores diferentes e o uso da perspectiva para criar uma profundidade. Realismo e harmonia e equilíbrio e proporção. Agora vai ficar muito mais claro porque a gente vai comparar o homem medieval com o homem renascentista. O homem medieval, ele tinha um pensamento teocentrista, ou seja, um pensamento focado na existência de Deus como centro do universo. Já o pensamento renascentista vai colocar o homem como centro, como a coisa mais importante, além de Deus. O pensamento medieval era extremamente dependente da verdade bíblica. Já o pensamento renascentista buscava a verdade por meio da observação e da experimentação. Por isso que a gente vai dizer que as bases do método científico vêm mais ou menos desse período. Sobre a ciência, a gente vai ver alguns slides mais adiante. A vida humana na Terra ela não era importante para o homem medieval porque ele se preocupava mesmo era com o destino da alma dele. Isso é completamente o contrário do que o homem renascentista estava aqui. Enquanto ele estava na Terra ele queria entender de tudo, queria aproveitar as coisas. O pensamento medieval é muito conformista. Todo mundo já ouviu aquela frase? Pois é, é como Deus quer. Não é mesmo? Então, isso resume bastante isso. Já o renascentista ele se preocupava com o progresso. No período medieval a natureza era vista como uma fonte de pecado. Já no período renascentista tu vai ter um resgate. A natureza é bela e tudo que está nela também é belo. O pensamento medieval ele é um pensamento assético. É uma palavra meio esquisita, mas o pensamento assético ele tem a ver com um pensamento puro que tenta se manter livre do pecado, livre de excessos, de luxo, por assim dizer. Evita os prazeres da carne. Já o pensamento renascentista ele é um pouco mais hedonista no sentido de que os prazeres são importantes porque eles fazem parte da nossa experiência enquanto ser humano. O pensamento medieval ele é bastante dogmático. Ele é... Dogma é uma regra inquebrável. A gente vai ouvir essa palavra bastante ao longo do ano. Então quando eu digo que o pensamento medieval é dogmático as pessoas entendiam que só podia ser de uma única forma. Já o pensamento renascentista vai dizer que fé e razão são coisas diferentes. Não necessariamente elas vão brigar. Inclusive o homem renascentista ele não era ateu. Mas ele dizia que a gente tem que olhar para as coisas de uma forma diferente separando a fé da razão. Tentando deixar isso um pouco mais claro. Aqui eu vou colocar para vocês uma obra de arte medieval e ao lado uma obra de arte do período renascentista holandesa especificamente. Um segundo exemplo caso o primeiro não tenha ficado claro o suficiente. A ideia é que a obra renascentista ela tem uma preocupação com uma série de coisas que o pessoal não tinha no período medieval. Aqui tu quer passar um ensinamento na primeira imagem. Na segunda tu quer passar beleza, graça. Aqui nós temos uma das obras mais famosas do renascimento do Sandro Botticelli O Nascimento da Vênus que por muitos séculos foi um modelo de beleza. Pois afinal de contas quem não queria já acordar começar o dia como uma Vênus não é só de pinturas que é feito o Renascimento o Donatello que foi um dos primeiros renascentistas ele ficou muito famoso como um escultor e ele começou fazendo imagens muito próximas das cópias greco-romanas como esse Davi que nós temos à direita mas o que ele conseguia fazer era colocar grande emoção nas suas imagens e ele foi um dos primeiros a fazer Maria Madalena envelhecida até então todo mundo fazia ela novinha e passando muita necessidade olha a cara da moça chegamos num dos meus favoritos o Michelangelo Bonorati ele com certeza é um dos mais lembrados inclusive existe uma chamada Santíssima Trindade do Renascimento e é basicamente o Michelangelo o Rafael e o Da Vinci o Michelangelo era principalmente um pintor ele pintou as obras da Capela Sistina a criação do Adão que foi o primeiro slide o slide inicial é com certeza a obra mais famosa dele e ele ficou alguns anos pintando a Capela Sistina também ficou alguns anos esculpindo o Davi que é aquela escultura de Marguer gente o Davi é enorme ele tem quase 5 metros de altura e é pesadíssimo quando ele estava esculpindo o Davi ele pegou um mármore que estava parado há décadas porque ninguém acreditava que ia ser capaz de esculpir aquilo e Michelangelo foi lá e fez uma curiosidade sobre a Capela Sistina é que o Michelangelo pintou 20 ignudos ignudos são é uma palavra em latim para nu pelado tem 20 figuras masculinas extremamente detalhadas como a gente pode ver aqui fortes musculosas espalhadas pela Capela Sistina e sempre foi um mistério porque o Michelangelo nunca falou para ninguém se eles apresentavam alguma coisa específica enfim se um dia vocês quiserem estudar a história da arte e descobrirem porque o Michelangelo desenhou 20 homens nus e espalhou numa capela ou seja dentro de uma igreja me contem Rafael morreu extremamente jovem ele fez sua primeira obra aos 17 e morreu aos 37 mesmo assim ele produziu muito e ele era muito bom naquilo que ele fazia ele não era tão original porque ele era ele se inspirava muito no próprio Leonardo ele chegou a visitar o ateliê do Leonardo várias vezes e ver o que o Leonardo estava fazendo e tipo ah beleza vou fazer aqui com o meu estilo agora mas ele foi um pintor extremamente prolífico nessa imagem por exemplo que é chamada a escola de Atenas que é um fresco ou seja um mural uma parede enorme a gente tem uma noção muito boa da perspectiva ou seja tu olha pra imagem ela te dá uma ideia de tridimensionalidade se tu olhar pros arcos tu vai vendo que a imagem te leva como se fosse um funil pra dentro é isso que é a perspectiva que foi uma das características da arte genascentista e finalmente chegamos no meu favorito o Da Vinci ele com certeza foi um dos maiores gênios que já pisou nesse planeta apesar de a gente conhecer ele através da Mona Lisa ele ser muito famoso como pintor os interesses dele variavam como bom homem renascentista que era na arquitetura na ciência matemática música e acima de tudo ele se via como um inventor um dos empregos em que ele permaneceu mais tempo foi como engenheiro militar pra um duque italiano a obra mais conhecida da história é com certeza a Mona Lisa mas e se eu disser pra vocês que ele não pintou apenas uma Mona Lisa o Leonardo era obcecado por fazer as coisas de forma cada vez mais perfeita ele pintou a Mona Lisa várias vezes ao longo da vida eu coloquei aqui pra vocês algumas das pinturas da Mona Lisa a do meio com certeza foi pintada pelo Leonardo muito antes da versão famosa da do Louvre a que está aqui ao lado que é conhecida como Mona Lisa do Prado coloquei um gif em que a gente fica comparando a Mona Lisa do Louvre com a Mona Lisa do Prado com certeza era uma cópia da versão final da Mona Lisa as roupas são as mesmas as cores etc porque que o Leonardo fazia isso ele ficava melhorando a obra dele para ele atingir essa gradiente entre luz e sombra que é uma técnica de pintura conhecida como chiaroscuro ou seja claro e escuro e o esfumato que é essa graduação ele ficava passando várias e várias camadas de tinta então ele levou muitos anos inclusive ele nunca terminou oficialmente a Mona Lisa provavelmente ele deve ter demorado demais a pessoa que encomendou mandou ele se catar e o Leonardo ficou com obra para ele quando ele morreu estava no testamento dele para quem que ele ia dar a Mona Lisa ele morreu inclusive na França mas uma das coisas que eu acho mais interessantes da vida do Leonardo fora ele ser um procrastinador como muitos de nós é que ele teve uma briga horrorosa com o Michelangelo eles eram rivais é sério gente o Leonardo era muito mais velho e o Michelangelo era um prodígio com 29 anos ele já tinha pintado a Capela Sestina inteira e tem uma história maravilhosa que eu gosto de chamar de fofoca renascentista que é a vez que eles foram comissionados para pintar as paredes da mesma sala era dentro de um palácio de Florença cada um de um lado curioso né acontece que o Leonardo nessa uma das únicas vezes da vida dele terminou a obra o Michelangelo desistiu no meio do caminho mas a gente tem rascunhos sobre o que seria a pintura do Michelangelo e eram ambas cenas de batalha que é uma coisa que a gente não vê na arte deles a gente vê muito retrato muita coisa bíblica santos né essa coisa é bastante cristã e o problema é que nem a obra do Michelangelo que nem chegou a ser completa na parede nem a obra do Leonardo que efetivamente foi concluída sobreviver o Leonardo como inquieto que era decidiu testar uma técnica de pintura diferente e a pintura poucos anos depois começou a se deteriorar a gente já sabe disso porque tem um historiador chamado Vasari Giovanni Vasari que era da época que escreveu essa história toda e gente não é mentira eu estou dizendo que o historiador da época escreveu que foi uma competição era meio que para provar quem era o melhor pintor Florença naquela época era como se fosse Nova York dos pintores onde todo mundo se reunia e os trabalhos mais importantes eram feitos tanto é que o próprio Davido Michelangelo tirou o Davido Donatello do lugar veja só era uma competição quem ganhasse ganhava as melhores comissões A Renascença pode ter começado na Itália mas ela não parou por lá deem uma olhada nessa imagem incrível de um autor dos Países Baixos chamado Roche é o Jardim das Delícias Terrenas é quase uma obra psicodélica até hoje as pessoas discutem se ele estava mostrando o paraíso de fato ou se ele estava mostrando as deturpações que o ser humano fez do paraíso é sério há séculos a gente discute as pinturas do Bosch ele ficou extremamente famoso por fazer essas pinturas super povoadas e cheias de pequenos detalhes que eram extremamente simbólicos ele fazia muitas imagens sobre céu e inferno sobre a tentação de santos e as deturpações do ser humano já o Albrecht Jürer ele apesar de ser um ótimo pintor como a gente pode ver aqui uma clara influência renascentista italiana ele era muito conhecido pelas gravuras o que que acontece nessa época eles inventaram a imprensa então eles criavam gravuras em madeira colocavam papel em cima meio que imprimiam era impressora daquela época então o Jürer ficou muito conhecido na Europa inteira porque essas gravuras que ele fazia eram extremamente copiadas em vários lugares da Europa o Peter Bruegel é um ótimo exemplo de entender como funcionava uma guilda artística ele meio que tinha uma com os próprios filhos ele aprendeu a arte e passou essas características para os filhos que depois da morte dele reproduziam as obras do pai e criavam as suas obras próprias o curioso do Peter Bruegel é que ele não criava retratos e aquelas obras muito próximas tanto de santos que ficaram famosas nos outros trabalhos de outros artistas ele gostava muito de desenhar paisagens como essa que a gente está vendo e cenas onde a gente vê populares que é uma das imagens que eu vou colocar mais adiante o Jan van Eyck também é outro pintor que mostra bem essa mistura dos países baixos ali do que seria a futura Alemanha com a Itália nessa imagem da virgem por exemplo a gente vê o reflexo da luz entrando dentro da igreja e como isso acontecia também na figura do casal aqui ao lado nós vemos o artista desenhou não com muito detalhe todos os objetos da cena o detalhe foi tão grande que tem um espelho entre os dois e nesse espelho a gente tem a reflexão ou seja mostrando o que tem no outro restante do quarto é um estilo diferente do estilo italiano que era mais gracioso e mais movimentado esse aqui já era mais sério mas ele era extremamente atento aos detalhes afinal de contas era arte e ciência não é mesmo bora conhecer então uns cientistas deixo aqui para vocês uma imagem do Galileu Galilei e da lua e de todo o processo que se gerou é na revolução científica que pela primeira vez a gente pode dizer que a ciência começa a existir por si só ela se separa da filosofia e da necessidade do avanço tecnológico surgem aqui as bases do método científico o entendimento da natureza como uma máquina e não como um organismo que era como os gregos e os romanos entendiam e a gente passa a ter uma visão quantitativa da natureza ou seja a gente procura bases matemáticas e entender como e não mais porque mais um monte de filósofo com os nomes difíceis me desejem muita sorte René Descartes francês filósofo e matemático ele que falou a famosa frase penso logo existo Nicolau Copérnico astrônomo polonês escreveu um livro dizendo olha só galera eu acho que a terra gira em torno do sol junto com os outros planetas Galileu Galilei astrônomo e matemático italiano construiu um dos primeiros telescópicos e escreveu um livro dizendo acredito que o Copérnico estava certo pobre Galileu acabou tendo um problema com a inquisição como vocês sabem a inquisição é aquele tribunal da igreja que julga quem eles acham que é herége ou seja que publica coisas e fala coisas contrárias ou doutrina da igreja o pobre do Galileu precisou assinar um papel dizendo que se arrependi de tudo que ele tinha pesquisado e dito até então para poder não ser morto na fogueira ele passou o resto da vida em prisão domiciliar aqui a gente tem a duplinha das aulas de física o Johann Kepler e o Isaac Newton o Kepler alemão e o Newton inglês Kepler descobre as três leis do movimento planetário ele vai estudar o Copérnico e vai dizer olha só Copérnico não só as órbitas circulares mas elas são também elípticas e mais uma série de outras coisas se você não ouviu falar de Isaac Newton até agora eu acho que você passou a sua vida inteira embaixo uma pedra você vai ouvir para Newton sobre Newton para o resto de sua vida e por último bastante interessante também que muita gente não conhece o Christian Huygens eu juro eu fiquei treinando para falar esse nome Huygens não sei se estou falando certo mas é isso foi físico astrônomo matemático e inventor ele é considerado um dos caras mais importantes da história da ciência para vocês terem uma ideia bora colocar tudo isso em prática coloca no teu caderno quais as suas palavras o que que tu entendeu o que é o renascimento o que foi o humanismo e as características da arte renascentista última coisa dá uma pausa e tenta responder essa questão do Enem eu tenho certeza que tu vai acertar pausa mesmo pausa de verdade a resposta é a letra B ciência e arte eu espero que todas as imagens que eu trouxe para vocês tenham ajudado vocês responder essa questão bom como não poderia deixar de ser eu coloquei no final aqui as minhas referências temos referências textuais e referências de imagem por isso temos tantas eu falei para vocês que eu realmente gostava de arte na cientista né eu juro elas vão acabar tá tá quase acabando então é eu de fato gosto muito de renascimento se você chegou até aqui realmente você merece uma nota excelente porque tá me ouvindo há muito tempo na sala de aula acho que eu não falaria não falaria de forma ininterrupta assim muito obrigado beijo até a próxima tá eu não falo eu não falo eu não falo